Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o filme do Hickson Grace, certo? Na verdade vai ser sobre o Hickson Grace e o Mitsui Maeda, o Kone Koma Vai ser dividido em dois filmes, pelo que já noticiaram, certo? O diretor vai ser José Padilha, o mesmo que fez troca de elite e Robocop, certo pessoal? Então, assim, por que tá essa demora muito o filme? Vocês viram que tá há muito tempo, o pessoal anunciou Pela algumas fontes que eu descobri no canal do Padial Jiu-Jitsu Vou deixar aqui na descrição, é um canal muito bom Que conta a história do Jiu-Jitsu, né? Alguns curiosidades do mundo da luta Mas focado no Jiu-Jitsu Tá tendo essa demora porque eles tão reescrevendo o roteiro É bom, amiga, não vai ser uma coisa feita de todo jeito Pô, esse é um filme que eles tão fazendo direito Tem muita gente aí já por trás, né? Inclusive o José Padilha foi pro Japão pra ver os costumes lá Conhecer um pouquinho da história, pra fazer coisa legal Então, pessoal, só esperar pra esse filme sair aí Pra quem não sabe, quem vai interpretar o Rickson Grace Vai ser o ator Kawan Rainbow Ator muito bom porque o Kawan já é faixa preta de Jiu-Jitsu Tem uma boa noção Seria muito chato botar um cara que nem treina Seria até mais difícil fazer as cenas de luta Sendo um cara que já treina, ele já tem um conhecimento corporal bom Já conhece o Jiu-Jitsu Então as cenas vão ficar bem mais bem feitas Mais elaboradas, né? Lógico, se elas já são bem feitas Vão ser bem mais elaboradas Então, pô, tem tudo pra ser bom esse filme, certo? Igual eu falei Pelo que saiu as notícias Vai ser dois filmes, certo? O primeiro Não sei se vai ser o primeiro de Conicoma Ou o primeiro do Rickson Grace Mas acredito que vai ser o primeiro de Conicoma Contando as coisas dele no Japão E depois Contando as histórias do Rickson Grace Aqui no Rio de Janeiro 70, 80 Das lutas, do desafio Assim, então vai ser uma coisa muito boa E tipo, já é um Já vai abrir oportunidades Pô, se eu tô fazendo um filme do Rickson Grace Podem fazer um filme sobre o Hall Sobre o Carson Do próprio Carlos Grace Hélio Grace Quem sabe depois Possam fazer um filme Contando as histórias desses caras Porque Assim, lógico Tem outros caras que favoreceram o Jiu-Jitsu aqui no Brasil Mas os caras realmente São os mais famosos Que entraram no jogo mesmo Botaram a cara a tapa Lá nos tempos do desafio Do vale tudo Tá bom, pessoal? Então foi um vídeo bem rapidinho Semana passada não teve vídeo Porque eu tava meio aduentado Peguei dengue Mas agora eu tô melhorando Tô voltando a gravar aqui pra vocês Bem improvisado aqui Ainda não tô no estúdio bem feito Tô organizando um estúdio muito legal Pra vocês Aqui pra vocês verem Então esperem um pouquinho Os próximos vídeos Se tudo correr bem Já vamos estar aí no estúdio novo Certo? Pra fazer uns vídeos massa pra vocês Tá bom, pessoal? Então espero que tenham gostado do vídeo Qualquer coisa Pra ficar por dentro Assim que sair qualquer notícia Sobre o filme Spoiler Alguma coisa legal Eu vou tentar Estar fazendo aquilo no canal Pra vocês Tá bom? Mas pra isso Tem que se inscrever no canal E ativar o sininho Assim que eu postar um vídeo Você receber a notificação Tá bom? Também deixa o like Muito importante essa mãozinha Fortalece muito o canal Tá bom? Também me segue no Instagram Lá eu posto o dia-dia Do meu Meus clientes de giz Meu dia-dia um pouquinho Lá eu posto Tá bom? Então tamo junto Posse Tchau